Fala galera, beleza? Aqui fala com vocês é o Força, eu sou Luiz, é mais um vídeo Resultado do sorteio, então sem mais enrolações vamos lá Então draw all winners E lembrando que quando esse vídeo tá saindo muito possivelmente Todo mundo que ganhou vai ter recebido um e-mail já Se você ganhou não receber e-mail, manda e-mail pra mim porque Esse e-mail pode ter dado algum problema E os ganhadores são Byter, Yamato, Italo dos Santos Barbosa, Reusinei Macolin Gabriel Tiago Ferreira Mário da Silva Magatron Gamer Rafael Primac, Vinícius Almeida E LVSK Uma abrevição de Lucas Eu acho, sei lá Então é isso, esses são os 10 ganhadores Eu acho que eu tenho mais 10 códigos Mas enfim, no ano que vem eu falo durante os vídeos Se eu tenho código ou não Se a Tryon provavelmente vai me enviar os códigos Da semana, então vamos ver aí o ocorrido E sempre no vídeo de sábado No vídeo de quinta, sexta ou sábado São os vídeos que normalmente sempre falam do sorteio Que é o vídeo da BNB do Caos, do Conteste, etc Mas é isso, parabéns todo o que ganhou Então fiquem sempre de olho aí na descrição No vídeo de Troll Embora eu não fale no vídeo, sempre tem o link Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que participou Não esquecer de deixar seu like no comentário Se inscrever caso não seja inscrito Vou só ficar por aqui, valeu, falou, até o próximo vídeo Não esquecer de fazer o vídeo